E criatividade é combinar isso que você tem de vários universos de onde você traz. O Godard, o diretor de cinema, ele fala assim, sobre esse negócio de você roubar como artista. O artista ele rouba de vários lugares. E ele fala, o importante não é de onde você tira, é pra onde você leva aquela ideia. Então se falou ao seu coração, é ao que você tá carregando.